Música Parece que está de chão a partida Esse garoto é um novo futuro que é do Salto Atena 12 anos de idade, hein? Que maravilha, que espetáculo! Música E agora, pessoal, tudo pode acontecer, hein? Mais de 100 pessoas assistindo a partida aqui Casa loucadíssima E agora, pessoal, a reivindica é meu carro Pode passar por aqui, cara Parece que vai cobrar o gol Parece que vai cobrar o gol Se não acertar e parar, se não acertar e vir para cá, acertar tudo. Se não acertar tudo.